O final de semana com registro de dois corpos que deram entrada no ITEP aqui da cidade de Caicó. Da sexta para o sábado, um jovem de apenas 19 anos se deslocava em sua moto com a sua namorada e acabou sendo interceptado por dois homens em um carro. Foi alvejado e assassinado com tiros na cabeça. Wilton Leandes, de 19 anos, morador do bairro Nova Caicó, aqui em nossa cidade como mostra a imagem, ele foi morto e o crime está sendo investigado pela polícia civil aqui da cidade de Caicó. Há, inclusive, a informação da possibilidade do envolvimento com drogas, o chamado acerto de contas, mas é um caso ainda a esclarecer por parte da polícia. O corpo foi necropsiado aqui no ITEP e em seguida liberado para sepultamento. O segundo cadáver que deu entrada no ITEP aqui de Caicó foi de Antônio Arruda da Silva. Ele tinha 37 anos e residia na cidade de Messias Targino, aqui no Rio Grande do Norte. Se encontrava aqui na região, pilotava uma moto e na RN que liga ao município de Carnaúba dos Dantas, ele sofreu um acidente de moto, tendo morte no local. O corpo foi também removido aqui para o ITEP, onde foi necropsiado e liberado para sepultamento. Dois corpos, portanto, deram entrada no ITEP aqui em Caicó. Com imagens de Joelson Souza, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.